MUSECOM, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catar se apresentam MUSECOM Versa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. É um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do MUSECOM e do Coletivo Catar se este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros e para você que quiser entrar em contato com o MUSECOM e saber um pouco mais sobre o próprio museu né acessa aí musecom.com.br ou vai lá visitar na Rua dos Andradas 959 Centro Histórico de Porto Alegre. E ainda tem aquele telefonezinho 513-224-4252 ou o e-mail musecom.com.rs.gov.br Este programa tem a apresentação de Gustavo Turc e Marcelo Cogo. É gravado ao vivo no Estúdio Monstro, sede do Coletivo Catar se também Centro Histórico de Porto Alegre. E aí Marcelão, com quem que a gente vai conversar hoje? Cara, com muita satisfação, orgulho mesmo né de ter produzido esse encontro aqui no nosso estúdio. Estou com a Dalva, estamos com a Dalva Maria Soares, que é mineira, nascida na cidade de Baldim, filha de Dona Dulce e do Sozezinho, que é um casal de trabalhadores rurais sem terra. Ela diz assim ó, me defino como uma mulher do povo, mãe de filho, periférica que escreve para respirar melhor. Graduada em ciências sociais e doutora em antropologia social, autora de Para Diminuir a Febre de Sentir, da Venas Abiertas 2020 e do menino também da Venas Abiertas, que está no prelo. O que que é estar no prelo, Dalva? Significa que já está prestes a começar a impressão, já indo para a gráfica, já está tudo prontinho. Mais um filho que vem ao mundo então? Mais um. Tudo bom? Tudo bem e você? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu fico bem feliz que esteja por aqui mesmo também. Até porque, né, quando a gente pensou nesse programa, que é para falar sobre literatura, porque nós estamos em época de Feira do Livro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é uma época sempre muito marcante. Primeiro nome que veio na cabeça é esse cara aqui que nós vamos apresentar, chamado José Faleiro, que é escritor, autor de Vila Sapo, também da Venas Abiertas, só que de 2019. Autor dos Supridores, aí pela Todavia, lançada em 2020. E a recém-lançada agora, né? Mas em que mundo tu vive? Também da Todavia, em 2021. Ganhador do prêmio Jacarandá como autor revelação em 2020 e finalista dos prêmios Agis, Minuano e Jabutim em 2021 com os Supridores. Mas já é uma estrada desde a primeira vez que tu esteve por aqui, né? Faleiro. É, as coisas estão acontecendo, né? Tá fluindo as coisas, graças a Deus. Que bom que tá fluindo, né, cara? Mais do que merecido, né? Essa fluidez, esses reconhecimentos todos, né? É assim que eu vejo também, né? É, que legal. Então vá. Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de levantar, assim, a gente tem nesses, já trouxe outras pessoas que lançaram livro, trabalham com música, né? Também a gente fala muito, nós estamos falando de um podcast que é o Museconversa, é de museu, e aí a gente sempre faz a relação com essa coisa das novas tecnologias, né? Como é que vocês dois criam essa caminhada de vocês na velha tecnologia, que é o livro, que na minha opinião jamais vai nos deixar de acompanhar. Eu acho que isso é uma característica como um disco vinil, por exemplo, né? Ou mesmo que não tenha o objeto, né? A cultura de ler, a cultura do livro, da literatura, ela vai acabar seguindo, mas como é que vocês caminham nessa vertente, nesse mundo tão transfigurado pela tecnologia? Ó, eu, é interessante porque nosso namoro é um namoro à distância, né? Então, o nosso namoro é um namoro de videochamada. Eu conheci o Faleiro a partir de um texto que foi publicado, né, nas redes sociais. Então, o nosso encontro, ele aconteceu a partir da tecnologia, né? E é a tecnologia que nos aproxima, né? Então, e passa por aí, né? Sim. Eu fiquei pensando no que você estava falando sobre o livro, e aí tem um troço curioso que o livro passou por muitos momentos, assim, que se achava, não, agora ninguém mais vai ler. Agora vai terminar. Né? Quando chegou o cinema, quando chegou... Cada coisa que ia chegando, parecia que o livro ia... E algumas coisas acontecem isso, né? De chegar a um troço diferente. Mas é que nunca surgiu um troço que, na real, é equivalente ao livro, né? Nunca surgiu. No modo como eu vejo as coisas, assim, é... O filme, até esse... Dando um salto aí, pulando pra o contexto hoje de redes sociais e de toda essa nova forma de comunicação. Se tu parar pra pensar, nada reproduz o que o livro faz, que é essa coisa de imersão, né? De tu entrar pra dentro da história, justamente porque só tem palavras ali, então tu constrói aquilo dentro da tua cabeça, de acordo com o teu repertório simbólico e tal. Videogame não faz isso, quadrinhos não faz isso, filme não faz isso. Então, o livro cumpre... Acho que talvez o que chegue mais próximo disso, que é só outra forma de livro, são os livros digitais, né? Aí, o PDF, os e-books da vida... Pois não? Não. Achei que tu ia falar. Deixa eu contribuir, né? A questão de cinema versus livro, né? A gente hoje tem uma retroalimentação, tem gente que conhece o livro pelo filme, mas naquele início se conhecia primeiro o livro e após vinha o filme. E eu vejo muita gente, por conhecer que um filme é feito de um livro, vai e busca o livro, né? Então, acho que o que acontece não é necessariamente... Claro que no mercado, no comércio, vende-se menos livro, passa-se a vender agora menos filme também, com outras questões. Está rolando uma discussão muito grande com a questão das músicas, né? Antigamente, as músicas rock and roll, sempre teve essa discussão, 10 minutos, 8 minutos não serve, para ser vendável tem que ser 3 minutos, né? E agora está o TikTok aí revolucionando ainda mais isso, né? Pasteurizando mais isso. Só que as outras bandas não estão sumindo, a música não está sumindo, né? E aí a gente está vendo agora processos de narrativa, de escrita, por exemplo, como o Twitter. Eu, que sou um usuário de Twitter, eu adoro ler threads. Threads são grandes tripas, são textos longos, mas colocados em pílulas de 150 caracteres. E isso, quem escreve bem no Twitter, tu lê histórias. Eu sigo um autor, por exemplo, de Belém do Pará, que ele conta histórias de terror em threads de Twitter, que a maneira que ele disseca aquilo ali, naquela maneira que ele narra, é incrível. Por que não isso acabar não sendo jogado para um livro? Bom, é, vem de uma linguagem dessas, né? É, eu imaginando assim, para dar uma colaboração, porque a palavra, ela é escrita, né? Ela teve como suporte, sei lá, placas de barro, paredes de uma pirâmide, papiros que se desmanchavam e tal. Depois, no futuro, essa coisa, essa configuração que a gente conhece por livro, jornais, revistas, essa sofre uma alteração com a chegada dos e-books e toda a tecnologia. O suporte varia um pouco, mas a maneira de tu se comunicar está ali, que é a palavra escrita, que vai ser lida para alguém. É, não, mas o que o Gustavo falou ali, eu nunca tinha parado para pensar que é o seguinte, ó, nunca tinha parado para pensar mesmo, isso é louco, porque é um pouco diferente da coisa do suporte, esse lance do Twitter que ele comentou, porque é uma coisa que modifica ou pelo menos influencia a linguagem. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, velho, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A forma, tu te apropriar dessa forma, né? É, mais concisa, né? É, modificando a maneira que tu conta uma história. Eu sou um cara assim, tipo, primeiro que eu fui muito avesso nas tecnologias quando chegaram e foi difícil me convencer a usar WhatsApp, a usar Facebook e tudo mais, depois fui e aí gostei porque eu encontrei interação com as pessoas, a Dalvo, conheci como ela falou aqui, a gente se conheceu pelas redes sociais e a gente tem uma relação que é tecnológica porque é videochamada, é a distância, né? Então, beleza, é importante, mas eu ainda sou muito relutante. O Twitter é um troço que eu não consigo usar, velho. Eu não consigo, eu tenho uma conta no Twitter, mas eu perdi a paciência. Se você, eu te sigo. Eu não entro porque eu tenho muita ira nesse meu coração, o Twitter vai potencializar isso aí, é melhor não. Olha só, Faleiro é um cara que aqui, nós aqui no Rio Grande do Sul, acho que uma parcela significativa do nosso público, tá aprendendo, tá conhecendo, né? Mas e tu, Dalva, pode falar um pouquinho pra nós, um pouco da tua trajetória, um pouco da tua experiência, da onde tu vem, o que que essa trajetória acaba influenciando na tua escrita? Eu tava lendo, né? Tu fez doutorado, tu é doutora em antropologia, em determinado momento tu fala, assim, sobre a diferença que é tu sair de uma cidade pequena e entrar num mundo acadêmico, isso tem uma certa hostilidade, tem um clima. Como é que é também esse negócio de transpor, de ir pro mundo da literatura, que também parece de vez em quando ser um ambiente meio avesso a determinadas pessoas, pode falar pra nós um pouquinho sobre isso? Então, eu sou do interior de Minas, né? Uma cidadezinha de 7 mil habitantes ali, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, e eu falo que o meu primeiro choque cultural, eu falo que eu vivi dois grandes choques culturais, o primeiro foi sair de uma cidade do interior pra ir morar na capital, né? Foi quando eu me deparei com a diferença e com a desigualdade, a desigualdade foi julgada na minha cara, porque é uma coisa que eu converso muito com o faleiro, porque a gente vem de lugares sociais muito parecidos, né? Eu venho de um contexto de pobreza, mas a pobreza nesse ambiente rural, ela parece que tem uma certa dignidade, assim, sabe? É diferente dessa pobreza urbana, desse contexto de precariedade que o faleiro cresceu e vive até hoje. Então, foi um choque, assim, chegar na capital. Eu tinha medo de tudo, tinha medo de atravessar a principal avenida, né? E fui obrigada a ir dominando aqueles códigos, né? E o segundo grande choque cultural foi quando eu entrei na universidade. Foi na década de 90, né? O muro de Berlim estava caindo e, assim, a gente viveu num contexto de mudança de paradigma, num contexto que ainda não existia as ações afirmativas, então foi difícil passar no vestibular, foi difícil me manter na universidade, me atrasei porque tinha que trabalhar, estudar, né? Eu sou filha de uma mulher analfabeta, uma trabalhadora rural, então, assim, o lugar historicamente reservado pra mim, né? Não era esse, não era a universidade, né? Tanto que eu sou de uma família de 10 irmãos, nós somos 7 irmãs, todas as mulheres, em algum momento de nossas vidas, nós fomos empregadas domésticas, né? E, então, assim, eu fui fazer ciências sociais, que é um curso extremamente elitista, né? E ali eu tomei um susto, né? Porque eu lembro que teve um dia que teve greve de ônibus, né? E eu ia a pé pra universidade pra economizar grana, pra comer o bandejão e tal. E aí eu falei, velho, vou chegar lá, não vai ter aula, né? Porque greve de ônibus. E quando eu cheguei na universidade, o pátio tava lotado, né? O estacionamento tava lotado de carros e eu falei, ali minha ficha caiu, né? Falei, gente, onde que eu tô entrando, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa, tinha uma libido pelo conhecer, né? Ainda na cidade pequena, lá em Baldinho, passava as tardes na biblioteca. E aí, durante um tempo eu parei, tive que ir pro... Logo que eu formei, fui pra sala de aula, fui ser professora na rede pública. Mas com... no governo Lula, Dilma, ali, com a expansão das universidades federais que aconteceu ali a partir de 2004, 2007, eu voltei a estudar, né? Eu falo, eu tenho um filho de 19 anos e eu falo que eu criei meu filho com dinheiro de bolsa, né? Porque eu fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado. E eu tive acesso a um estágio doutoral sanduíche. Eu passei nove meses em Lisboa. Meu filho estudou um ano letivo lá. Foi uma experiência incrível. E quando eu voltei de lá pra escrever a tese, eu fui pra Baldinho, porque eu queria sossego. Só que nesse período ali, nos momentos de crise ali com a escrita acadêmica, eu comecei a escrever crônicas. E eu fiquei um período ali e aí, pra não escrever a tese, eu ia escrever crônicas, né? Foi muito forte voltar a morar lá, depois de muitos anos fora, na casa que tinha sido a minha mãe. E aí eu saía pra caminhar e eu escrevia sobre a minha vizinha, né? Sobre os meus contemporâneos ali. E tu escrevia à mão, escrevia no computador, na máquina de escrever, tu guardava esses textos? Eram crônicas de Facebook. E aí foi formando um público leitor, senhoras, amigas da minha mãe, pessoas de pouca leitura, mas que curtiam as coisas que eu escrevia porque se reconheciam ali. E aí, assim, eu escrevi um período de... Eu escrevi cerca de 400 crônicas e algumas delas estão nesse livrinho, né? Que a gente... Que foi publicado ano passado pela Venas Abertas, né? E aí acabou que a... Eu fui me enveredando, assim, sempre gostei muito da literatura enquanto leitora, né? E essa experiência dessa crônica de Facebook acabou me levando, né? Esse livrinho funcionou mais como um rito de passagem, assim, né? De assumir como escritora. Porque você tem um ISBN, né? Sim. É quase que um batismo. É simbólico, mas é importante também, né? Muito, muito. E era o que eu brigava com o Faleiro, né? Claro. Quando eu conheci o Faleiro, ele não tinha publicado Vila Sapo ainda. E era uma coisa que eu brigava com ele, falava, cara, tem que ter um livro pra você chegar pra pessoa. Você não é... É diferente você chegar com o manuscrito e você chegar com o livro. É a mesma coisa de chegar com... Dizer que tem uma coisa de pendurada alta, chegar com um CD. Hoje em dia isso mudou um pouco, mas há algum tempo, há pouco tempo atrás na música, isso era fundamental. Tinha que chegar com o físico ali, pra pessoa te reconhecer que aquilo ali existe de verdade, que a tua obra existe. Vamos fazer assim, eu vou pedir pra Dalva ler um dos continhos, pode ser? Pra gente terminar o primeiro bloco e na volta a gente foca mais no nosso amigo José Faleiro. Eu vou ler uma que faz sempre muito sucesso, assim, que reflete um pouco esse contexto de Baldin, né? Que é o... Essa crona chama Dona Geralda. No meu país de memória e sentimento, domingo é dia de ser acordada com o coro de vozes infantis no alto-falante da igreja. Dia de ver Dona Geralda descendo a rua de braço dado com uma de suas filhas a caminho da missa. Depois vê-la voltando pra preparar o almoço e ouvi-la me chamar da rua pra encher um prato da sua comida dominical. Arroz, feijão, frango ensopado e macarronese. Enche esse prato direito, menina. Seu filho não vai comer também? Dona Geralda construiu sua casa com as próprias mãos. Lembro do buraco enorme no fundo do quintal de onde saiu o barro para os adobes. Adorava ouvi-la contando as inúmeras viagens para fazendas nos arredores de Baldin para buscar bosta de boi. A bosta, junto com o barro, era o que dava liga à argamassa que mantém a sua casa de pé até hoje. Minha filha era muita bosta. Me contou várias vezes, dando a gargalhada que lhe é característica e que deveria ser tombada como patrimônio histórico e material de Baldin. Nesses tempos brutos, quando sinto o desânimo se aproximar, firmo o pensamento na força e na energia dessas mulheres que não têm o nome em livro, mas que sustentam os pilares do mundo. É dessa estirpe que descendo. Dona Geralda agora está no livro, né? É verdade. Bom, a gente vai terminar esse primeiro bloco, vai ouvir um somzinho, e depois volta no segundo bloco com o famoso José Faleiro. Não, cara, quadro da memória, mas também famoso José Faleiro. Faltou memória nesse caso. Maravilha? Vem me ver, vem juntar seu calor ao meu, não te quero ter só nos finais de semana. Vem me ver, vem juntar seu calor ao meu, não te quero ter só nos finais de semana. Vem viver, corre pra nossa cabana, faço de conta que sou levada, pra ser levada em conta. Põe o moletom, prova meu batom, minha companhia, dobra calçadinho, segue a meu jardim, colore meu dia. Põe o moletom, prova meu batom, minha companhia, dobra calçadinho, segue a meu jardim, colore meu dia. Vem me ver, vem juntar seu calor ao meu, não te quero ter só nos finais de semana. Vem me ver, vem juntar seu calor ao meu, não te quero ter só nos finais de semana. Vem me ver, vem juntar seu calor ao meu, não te quero ter só nos finais de semana. Vem me ver, vem juntar seu calor ao meu, não te quero ter só nos finais de semana. Põe o moletom, prova meu batom, minha companhia, dobra calçadinho, segue a meu jardim, colore meu dia. Põe o moletom, prova meu batom, minha companhia, dobra calçadinho, segue a meu jardim, colore meu dia. Põe o moletom, prova meu batom, minha companhia, dobra calçadinho, segue a meu jardim, colore meu dia. Põe o moletom, prova meu batom, minha companhia, dobra calçadinho, segue a meu jardim, colore meu batom, minha companhia, dobra calçadinho. Música 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 Acabamos de escutar aqui no podcast Museconversa, Vanderli com um prazer levado em conta, e Daido, com Thank You, sugestão dos nossos convidados. E agora a gente tem Quadro da Memória, com Renata Veleda. Correio do Povo, domingo 7 de novembro de 1971. A Praça da Feira, texto de Ney Gastal. O palco, a praça vive, suas árvores, seus bancos, suas pedras, seus postes, tudo é vivo. Tudo sente, fala, canta, a praça vive. Baileiro, balas, olha o algodão doce, tá saindo algodão. Mãe, eu quero bala, eu vou subir no escorregador antes que tu. Fica quieto, senão tu vai apanhar. Olha a pipoca quentinha, olha a pipoca quentinha, quem vai querer, quem vai querer. Eu não te disse que esses nossos times não são de nada, só podiam perder mesmo lá em Minas. A criança cai e chora. O pessoal que está saindo do cinema comenta o filme. O policial passa fazendo a ronda. Na feira do livro, o movimento é grande. Todos passam, olham, folheiam. Alguns compram. O dinheiro anda curto. Saiu um novo livro do Érico Veríssimo. Acho que vou comprar. Por falar nele, viste a crônica que o Luiz Fernando escreveu na Folha da Manhã? A do Grenal, tá genial. A praça vive. A tarde começa a chegar ao fim e o movimento aumenta. Muda. Agora são os estudantes do turno da tarde que saindo das escolas visitam a feira. Olha ali, bah! Com essa capa esse livro deve ser um estouro. Olha que mulherão. Se eu tivesse esse livro, nunca tinha tirado aquele três. O Renato? Terminei com ele. Agora estou namorando o Carlos. Mas não sei não. Nas barracas o pessoal é incansável. Consegue atender duas, três pessoas ao mesmo tempo, sempre com a mesma delicadeza. Não, minha senhora, não tem mais. Amanhã deve chegar. Ficção científica tem bastante naquela barraquinha ali. Incidente de Antares é o último livro do Érico Veríssimo. Muito bom. Talvez o melhor que ele já escreveu. Olha o seu truco, minha senhora. Não, meu senhor, tá esgotado. Encyclopedia Life é na José Alimpo, jovem. Já é de noite. Agora o movimento começa a ficar normal. No playground ainda há crianças brincando e brigando. O homem do algodão foi embora. O pipoqueiro desapareceu. E o baleiro vendeu tudo. A polícia prende um batedor de carteira em pleno exercício da profissão. Junta-se um grupo em volta da rádio-patrulha. Ninguém viu nada, mas todos sabem tudo. Tentou roubar a bolsa de uma senhora. Bateu a carteira de um senhor. Roubou um livro. Que nada. Roubou uma coleção. Antes que o acusem de roubar uma barraquinha inteira, vou embora. A praça continua viva e colorida. O engraxate. Caixa o ombro, cara suja de graxa, cabelozinho de zalinho. O garoto para ao meu lado, olha os livros e comenta. Tem cada mulher nua na capa desses livros. Quer engraxar? Olha que tá precisando. Sento na beira do lago e enquanto o pedaço de couro sujo que estava em meus pés vai tomando forma de sapato, conversamos. Sabes ler? Claro que eu sei. E não ia saber. Fui ao colégio até o quinto ano. Lá aprendi a ler e fazer contas. Gostas de ler? Gosto. Leio o gibi e quando posso, livros. Ano passado, quando teve a outra feira do livro, ganhei um livro super bacana. O nome é o coleira preta. É de aventuras. Quem me deu foi o moço de uma barraquinha. Eu tava olhando o livro quando ele me perguntou se eu queria. Eu disse que não, que não tinha dinheiro. Mas ele pegou o livro e me deu. Uns amigos meus queriam que eu vendesse, mas eu disse que não. Levei o livro pra casa e li. Agora quem tá lendo é o meu irmão, que entrou para o colégio ano passado. Ele não tá gostando muito não. Acho que ainda é muito pequeno pra ler esse livro. Vocês, os engraxates aqui da praça, ganham muitos livros do pessoal da feira? Que nada, o que a gente mais ganha é corridão. Hoje, tava olhando um livro que parecia com o que eu tenho. E o homem da barraca disse que se eu não largasse o livro, ele chamava a polícia. E o cara daquela barraca ali ontem me deu um pontapé só porque eu tava fazendo xixi nela. Olho para os meus pés tentando conter um sorriso. Meus sapatos, já posso chamá-los assim, estão como que novos. Agora o paninho para dar o brilho. Teus colegas também gostam de ler? Já emprestaste teu livro pra algum? Não, nem todos gostam de ler. Quer dizer, nem sabem ler. Tem uns que dizem que sabem, mas é papo furado. Agora os que sabem ler, esses gostam. Sempre que a gente tem gibe novo, traz aqui para a praça, empresta ou troca com os outros. Mas meu livro eu não empresto, não. Aquele eu quero guardar para quando for velho, para dar para o meu filho. Quer dizer, se eu tiver filho, né? O que quero ser quando crescer? Não sei, que a gente quer tanta coisa. Eu queria ser marinheiro, mas não sei se vai dar. Meu pai também crescer e é pedreiro. Eu tinha que estudar mais um pouco, mas não posso, tenho que trabalhar. Mas meu irmão pequeno, este sim vai estudar, ser o que quiser. Já disse pra ele que eu trabalho mais se precisar, mas que ele vai só estudar. Tá pronto. Bota a mão no bolso, tira uma nota e pago. Fica com troco. Tchau. Obrigado. Tchau. Ei, moço, quer engraxar? Ah, só um paninho, então. Retornando no segundo bloco, a gente ouviu o quadro da memória aí na voz de Renata Veleda. A gente falou no primeiro bloco, conversou bastante aqui também com a Dalva, principalmente, né? Aham. E agora a gente vai conversar mais um pouco também pra falar sobre a obra do José Faleiro, é isso? É, eu ia dizer até um pouco sobre a nossa obra também, né, Gustavo? A gente conheceu o Faleiro. É, quem nos trouxe o Faleiro aqui no estúdio pra gravar um Heavy Albert conosco foi o Bolívar, né? O famoso Bolivros. O Livreiro. É, Bolívar o Livreiro. E ele nos disse, ó, tô trazendo, vocês têm que conhecer um cara que tá surgindo, que esse cara vai longe, esse cara tá demais e tal. E a gente conheceu o Faleiro e desde a... eu não li o Vila Sapo, eu demorei pra ler o Vila Sapo, eu comecei a tomar pé com a tua obra através do que tu escrevia também no Facebook, publicava no Matinal e aquilo replicava no Facebook também. E ali eu fui vendo que, acho que pra mais do que um cronista e tal, sempre pra mim, sei lá, tô um filósofo. Uma pessoa que filosofa de uma maneira muito acessível pra gente, mas com grandes sacadas, grandes pensamentos, sabe? Com profundidade de pensamento e acessibilidade na escrita. E isso pra mim é tudo, né? Então, sei lá, cara, conta o próprio pra nós essa tua trajetória. A gente já te conhece aqui no Coletivo Catarse, mas pro pessoal do Musecom saber mais. Então, a primeira parte do programa foi mais focada na Dalva, mas eu acho que essa aqui também vai ser porque 90% da minha trajetória tem a Dalva ali na essência da minha caminhada. A gente tava conversando aqui, não sei se foi em off, não, já foi gravando, né? Quando ela falou que ela metiu uma pilha pra eu publicar, pra ter uma coisa pra mostrar, velho. E aí é o seguinte, na real, a Dalva me conheceu num contexto, assim, que eu tava absolutamente acabado, assim. Uma baixa autoestima, assim, terrível, assim. E se eu fosse diagnosticado naquele momento, eu acho que, por algum médico, ele ia dizer, ô meu, esse cara tem depressão, tem síndrome do pânico. Não conseguia sociabilizar com ninguém, meu, tá ligado? Eu tava até com meus parentes, eu não me sentia à vontade pra conversar. Aqui, eu conversando, olhando contigo, seria impossível naquele momento, assim, não conseguia conversar com ninguém. E não tinha coragem de fazer nada, era envergonhado e tal. E aí ela metia essa pilha ali, me empurrou pro mundo, assim, sabe? Não, tu tem que publicar, não sei o que e tal. E não só a publicação, tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui. Me falando pra eu ir nos eventos literários. Pô, cara, como é que tu... Tu escreveu uma crônica sobre esse encontro e o que esse encontro fez com a tua vida, né? Uma das mais bonitas que eu li. Eu escrevi, é. E aí, enfim, me empurrava pros encontros, velho, literários, pros eventos literários. E pra mim era difícil ir, assim, sabe? Interagir com as pessoas e tal, né? E assim foi o começo, né? Daí publiquei Vila Sapo, foi foda, porque eu tive que falar em público, tive que... Tive que enfrentar o mundo, né? E de lá pra cá foi cada vez mais enfrentamento, né? E esse apoio da Dalva tá presente em tudo, assim. Quando chega nos Supridores, por exemplo, Supridores é um livro que eu já tinha escrito, já tava pronto, inclusive, quando eu publiquei Vila Sapo e tal. Mas eu ia jogar ele fora. É, é. Eu ia jogar ele fora. E aí a Dalva não deixou eu jogar ele fora. Ah, eu me lembro que eu tava pra sair desse livro. É, eu ia jogar ele fora. E aí eu falei, não, eu vou jogar fora, não sei o que. Ela, não, tu tá louco, é um bom romance, não jogue fora. Hoje é finalista do Jabuti e é um romance que eu ia jogar fora e a Dalva não deixou. E tudo isso baixa a autoestima, né, velho? Olhava praquilo ali e... Eu sempre acho que eu merecia metade dos direitos autorais, sabe? No mínimo. Então tá bom, eu só penso aí, tá gravado. E também, cara, nas crônicas que eu comecei a produzir daí, e que estão agora no livro novo, né, mas em que o mundo tu vive, velho, assim, tem uma coisa que talvez não seja muito óbvia pra quem olha de fora, mas é o seguinte, desde que eu comecei a falar em público e tal, por causa dos livros, eu tenho falado na escrita como filosofia aplicada, né? Porque as coisas que eu fico pensando é o que eu vou tentar concretizar no papel, né? Aplicar ali no papel, né? Então são coisas que eu tô pensando o tempo todo, quando eu acordo, quando eu vou dormir, são coisas, são ideias que me são caras, né? E essas ideias às vezes refletem alegria, às vezes é anseio, às vezes é revolta, né? E eu penso muito sobre aquilo e mesmo ficção, não só nas crônicas, mas a minha ficção, eu tento ilustrar essas coisas, né? É concretizar essas coisas que tão me perturbando, que tão borbulhando dentro de mim, né? E acontece que quando eu conheci a Dalva, eu consegui interlocução pra uma série de coisas que eu não tinha e a nossa relação, ela é baseada nisso, assim, na problematização, como a gente fala, né? Então eu tenho interlocução com ela e eu fico tentando elaborar o mundo a partir da nossa conversa, né? Com muito mais frequência chega aquele ponto que eu digo, porra, tem razão aí, meu, de novo. Às vezes, de vez em quando, daí é ela que diz, não, tem razão. Mas o fato é que daí que o meu pensamento, a partir do momento que a gente passa a namorar, começa a ser fortemente influenciado por essa troca, entendeu? E isso tá em tudo que eu escrevo, desde que a gente se conheceu. Tudo que eu escrevo, desde que a gente se conheceu. Mais uma razão pra dividir os direitos autorais. Mas ele vai ter que entregar alguma coisa também pro resto da família, porque a tua família é uma família que influenciou na questão artística. Tu toca violão super bem, né? Já vi tu tocando violão. Bem eu não sei. Não, tu toca bem violão, tu não canta bem. Não, não, cantar eu não canto bem. Terrivelmente, mas toca bem violão. Tua irmã trabalha com artes também, né? Isso aí vem também, de onde é que vem essa força, essa energia pra querer escapar daquilo que é quase a predestinação de um jovem periférico? Ah, meu, tem algumas coisas que eu acho importante destacar. Eu acho que isso é um troço complexo e como tudo que é complexo nunca é um fator, né? É sempre várias coisas, né? Mas tem algumas que eu acho importante destacar. Olha que louco, velho. Eu nasci no Pinheiro e fiquei ali até uns cinco anos de idade. E aí o meu pai veio trabalhar na Cidade Baixa como zelador, teve que vir morar aqui. E eu vim morar aqui e a família toda, eu, a mano, o pai, a mãe. Não ficamos ricos, né? A gente era os filhos do empregado. Mas, velho, essa dinâmica de tu experimentar uma outra cidade, tá ligado? Velho, e aí é um lugar com infraestrutura, tá ligado? Tem um parque logo ali, né? As ruas limpinhas, asfaltada, cinema, teatro. Meu pai me levava pra dar uma volta de bicicleta na Redenção, no Marinha, velho. Meu, era outro mundo, tá ligado? Ah, beleza. Aí depois, quando meu pai se separou da minha mãe, a minha irmã ficou por aqui porque ela tava cursando o ensino médio num colégio de qualidade que não tinha ensino médio no Pinheiro. E eu que tava ainda na educação, no ensino fundamental, fui com a mãe pro Pinheiro. Sim. E aí esse contraste foi enriquecedor pra mim, porque eu tava lá, mas eu sabia que existia outra cidade. E comecei a pensar, velho, como é que é isso, velho? Como é que tem outra cidade e eu moro aqui e tal, né? É louco isso, porque, tipo, isso foi um troço. Eu morei daí aqui durante uns quatro, cinco anos, depois voltei pra lá. Mas eu fico pensando nas pessoas, meus primos, inclusive, família, meus parceiros, que é a vida toda construindo a relação sujeito-cidade lá, lá no fundão, tá ligado? Eu, meu, conheço gente que já não vem mais ao centro há dez anos, tá ligado? Periferia tem disso, meu. Os loucos que vivem ali de capinar, de fazer um bico aqui, outro ali, vivem ali e nunca mais veio, tá ligado? E aí eu fico pensando nos meus primos, esses mais novos, que não teve esses acessos. Isso é uma coisa que eu acho que foi importante pra eu começar a pensar nessas contradições, tá ligado? E aí o que que acontece, velho? A minha irmã que ficou por aqui, fazendo o ensino médio ali, ela teve acesso ao teatro, conheceu gente que fazia teatro, se interessou por teatro, foi fazer graduação em teatro, era um curso que chamava, se não me engano, Pedagogia da Arte, e é um curso que parece que não existe mais, ela fez na UERGS. Velho, e aí, muita leitura, aquela coisa toda, foi a primeira artista da família. Na verdade, eu já considero a minha mãe uma artista reprimida, né, velho? Que não pôde, né, dar vazão a esse potencial, a essa essência que eu acho que ela tem. Enfim, mas aí a minha irmã desenvolveu isso, e toda vez que ela ia lá visitar, ela tentava me levar pra esse universo, de tudo que a gente puder imaginar, velho. Ela metia a pilha pra eu ler, eu comecei, eu virei leitor porque ela ficava insistindo muito, eu já gostava um pouco de desenhar, então toda vez que ela via um curso aí, de desenho por aqui e por ali, ela, ó, vai lá, te inscreve, não sei o quê, eu pago pra ti a inscrição, não sei o quê, me levou pro teatro, aí eu fui compor no teatro, né, entrei a princípio como músico, né, compor e tocar violão ao vivo e tal, e aí só foi, assim, né, então, tem uma outra coisa que eu acho importante sacar rapidinho, que é o seguinte, velho, a minha mãe, a criação da minha mãe e do meu pai também, é um troço maluco, assim, porque foi uma educação pro sonho, velho, tá ligado? E isso é louco, tá ligado? Isso é louco, porque eu fico olhando, assim, como são criadas as crianças na quebrada lá, velho, e eu não falo isso num tom de recriminar esses pais, assim, mas a única linguagem é a surra, velho, sabe? Na maioria das vezes são adultos, assim, fechados, assim, não, tipo, e aí vai terminar, sei lá, o ensino fundamental, vai trabalhar e é isso, e acabou, tá ligado? Se tu aparecer ali querendo fazer um funk, querendo fazer um rap, querendo escrever uns troços, larga essa bobagem, né? Não tem boi, velho, não tem boi, é dureza, né? E eu acho, eu não recrimino essas pessoas, porque elas próprias já não tiveram uma referência antes, tá ligado? Porque é um troço que vem de muito tempo, é complicado, né? Mas eu acho a minha mãe e o meu pai estranhos, assim, eu não sei como que eles conseguiram isso, assim, sempre davam apoio, velho, sempre davam apoio, tá ligado? Então a gente começou a se interessar pelas coisas que naquele contexto eram muito estranhas, teatro, né? Desenho, literatura, né? E sempre dando força. Eu me lembro de uma vez que ilustra esse episódio, que é quando eu fui comprar, a minha mãe foi demitida lá de um trampo, ela pediu as contas e ela tinha um dinheiro e ia me dar o videogame lá que eu queria. Eu era piazão. Bah, quando a gente foi, ela me levou pra um outro caminho, não, vou te mostrar uma coisa. E na época eu tava desenhando a fuzel, né? Daí ela me levou numa loja de desenho, velho, e mostrou aqui, ó. Olha só, o mesmo preço do videogame. Olha só. Aí era um mesão de desenho com iluminação e já vinha um material de desenho profissional, um monte de coisa e tal, sabe? E naquele momento eu bati pé que queria o videogame e tal, e beleza, ela me deu o videogame, né? Mas hoje em dia, pensando, velho, ela já tava alimentando isso aí. E assim foi com a literatura, assim foi com a minha irmã no teatro, são pais que sempre deram força, assim. Olha, a gente tá nesse podcast Museu Conversa ouvindo histórias. Eu vou te dizer assim, ó, essas histórias eu conheço muitas delas de ter lido, né? Essas histórias estão nesse livro, né? Estão no livro novo. Muitas dessas histórias a gente acaba acompanhando, né? Acompanhando o Valeiro na sua escrita. Então a gente tá aqui diante de duas pessoas que nitidamente a sua inspiração é a sua vida, né? O que passaram são as coisas que enxergam e tem esse dom de contar essas histórias e escrevê-las, né? Porque a gente pode todo mundo passar por coisas interessantes e não ter ou treino, ou dom, como queira dizer, né? É uma lida, né, meu? A forma de como passar isso pro papel, ou como eu faço com que, porque eu sou um emissor, como eu faço com que o meu receptor entenda o que eu tô falando, né? E aí eu queria saber falar sobre essa coisa, então voltar um pouco nisso na criação de público, né? Então vocês estão entrando, vocês são relativamente jovens, pra não dizer jovens mesmo, né? Eu fiz aquele incêndio lá no início, né? Então como é que é iniciar nessa função de escrever livros e aí com uma realidade que a gente... Eu comentei do Twitter, essa realidade de internet que as pessoas estão recebendo pílulas de informação tão pequenas. Nós fazemos filmes, a gente já não consegue mais pensar em fazer um documentário longo, porque ficam dizendo que ninguém assiste mais que 5, 6 minutos de vídeo. Então isso é uma discussão que a gente sempre tá fazendo também sobre a nossa obra aqui. Como é que é, Faleiro, Dalva, pra vocês agora... Ah, estou entrando, o segundo, o terceiro livro, o quarto, vocês ainda ficam com vontade de escrever livros? Vocês ainda ficam enxergando que tá difícil penetrar? Ou não, cara? Que realmente... Ah, as pessoas leem, olha o Marcelo, tá lendo, discute comigo, interage. Como é que vocês enxergam? Bom, tem várias questões, né? Uma delas é que a minha escrita é muito intuitiva, né? Eu não dominava técnicas, não domino ainda, né? Técnicas de escrita literária, né? Como diz o título do meu livro, eu escrevo pra diminuir a febre de sentir, né? Adélia Prado, que é uma poeta que eu amo mineira, ela fala, olha, Ao procurar palavras pra narrar a minha angústia, eu já respiro melhor. Então, era uma coisa, uma questão que tava me angustiando, que enquanto eu não conseguia elaborar ela no papel, né? Eu não respirava melhor. Depois que eu conheci o Faleiro, que é um autodidata, que aprendeu a dominar a gramática, dominar a linguagem sozinho, estudando, né? Numa gramática velha que achou no seu barraco, ele me convenceu que se existir ferramentas, a gente precisa dominar essas ferramentas, né? Ele sempre brinca que um marcineiro precisa saber usar o martelo, usar o serrote, né? E que a escrita também precisa dessas técnicas. E eu tenho aprendido muito com ele, né? Nesse tempo que a gente se relaciona, eu aprendi muito em termos de ter um projeto estético, de escrever com mais apuro, de não escrever de qualquer jeito, de atentar pra gramática, né? E se o texto flui, é porque aquele texto tá pontuado de maneira bacana. Então, assim, hoje eu já tenho uma outra visão, assim, né? Eu fiz alguns cursos, enfim. Acho que o meu texto, ele amadureceu, né? Graças a essa conversa, essa discussão toda que, assim, esse amor que a gente tem pela palavra, pela escrita, pela literatura, isso fortalece a gente juntos, né? Então, eu acho que isso é uma questão. E a outra parte eu esqueci, que eu esqueci até, falei tanto que eu esqueci a pergunta. É a questão da formação do público, porque também pra quem é... Eu vou fazer pensando isso. Tu já disse pra nós que tu escreve pra ti. Sim. Tu escreve o que tu precisa, né? Sim. E aí, depois vem toda essa questão do aprumo, né? Sim. Do apuro técnico, né? Também de ir aprendendo. Mas tu escreve pra quem? Exato. Além de escrever pra ti e pro José Faleira. Muito interessante, Marcelo, porque tem uma crônica aqui, inclusive, que eu falo disso. Que uma coisa que me incomoda na literatura é que eu nunca me vi representada, né? Então, assim, se tem uma coisa que me irrita, porque eu fui empregada doméstica, se tem uma coisa que me irrita é a forma como as empregadas domésticas são representadas na literatura, né? De uma maneira geral, é de uma maneira muito caricata. E, então, assim, eu sinto falta, né? Tem uma outra, uma escritora, uma menina novinha, Helena Zizelic, que ela tem um texto maravilhoso que ela fala assim, você já imaginou os grandes heróis da literatura lavando sua roupa? Quem faz a comida desses caras, né? Então, tem uma questão da literatura que não aparece. E nessa crônica eu falo disso. Falo, velho, eu quero uma escrita com cheiro de alho. Porque quando a ideia surge, às vezes, eu tô na cozinha fazendo almoço, sabe? Sou eu que lavo minha privada, eu quero uma escrita com cheiro de que boa, né? Aqui vocês falam que boa, né? Que a gente chama de água sanitária. Eu quero uma escrita, sabe, de uma pessoa que leva seu filho, que cria seu filho sozinha. Então, essa escrita que eu gostaria de ler é a escrita que eu faço, né? E eu acho que é uma história, né, que importa, sabe? Eu acho que as nossas histórias importam. A história da dona Geralda, a história da minha mãe, a história da Didi Maria, né? Dessas mulheres incríveis. Eu falo, inclusive, que minha mãe foi a primeira feminista que eu conheci, né? Não uma mulher que teorizasse sobre o feminismo, porque ela não dominava as letras, né? Mas ela lia o mundo, né? E ela teorizava a respeito desse mundo. Então, eu escrevo pensando nesse tipo de leitor, sabe? Na tiazinha ali que está do outro lado do muro, que tem pouca escolaridade, mas que quando lê uma crônica da dona Geralda, se identifica porque buscou lenha com a dona Geralda, sabe? É para essas pessoas que eu escrevo. E é essa literatura que eu gosto também de ler, sabe? Que massa. Sabe que eu acabei de ler um... De terminar um livro de um escritor famoso da cidade. E eu, quando comecei a ler o livro, comecei cheio de preconceito. Porque ele é um escritor do Bonfim, do centro da cidade. Eu tinha saído dos Supridores, eu tinha saído de uma série de coisas. E fiquei com isso, né? Esse cara não estava escrevendo para as mesmas pessoas que o Faleiro costuma escrever. E isso já acionou os gatilhos de luta de classe dentro de mim, mesmo eu sendo um jovem, não sou um jovem, mas sou um cara de classe média, vim da classe média. E aí pergunto, né? A Dalva falou que as empregadas domésticas não eram representadas, a gente não sabe como elas são na literatura. Eu fiquei pensando, agora eu sei como é que são os Supridores na literatura. Tu escreve para os Supridores? Tu escreve para quem, Faleiro? Escreve também para o pessoal do Bonfim? Cara, assim, essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho difícil, sim, porque dependendo do ângulo que tu olha, a resposta é outra. Dependendo do ângulo que tu olha, a resposta é uma, do outro ângulo é outra. Eu vou te mostrar um ângulo possível de responder essa pergunta. Eu escrevo para mim, a princípio, como a Dalva também. Porque eu sinto necessidade, porque dá sentido para a minha vida. Dá sentido. Inclusive até comento com as pessoas, às vezes, que isso é sério, não é só uma frase de efeito. Eu, às vezes, estou indo comprar pão, tá ligado? E acho que todo mundo já teve essa epifania, não é possível que seja só comigo. E aí está se pondo o sol aqui, só que eu estou lá na Zona Leste, então ele está se pondo no descampado do Pinheiro, assim, e eu olho aquilo ali e eu, puta que pariu, velho. Sabe? E eu não posso, eu não admito que isso se esvai e fique só naquele momento. Eu preciso pegar aquilo ali e tentar eternizar em algum lugar, sabe? Concretizar. Eu tento reproduzir isso na minha literatura, sabe? E, às vezes, não é essa coisa bonita, às vezes. É uma revolta, né? Eu tento eternizar isso no papel, né? E isso é muito solitário, tá ligado? Eu fico até pensando, e é o que eu ia dizer, afinal, eu me esqueci. Quando eu vejo aquilo ali, eu penso, como é que as pessoas não escrevem, velho? Isso que eu fico pensando. Eu não me entra na cabeça como as pessoas passem por esses momentos e deixam, e tudo bem. Como tudo bem, velho? Sabe? Então dá sentido pra mim, pra minha vida, assim. Eu vou lá e escrevo, é por isso que eu escrevo. E isso é solitário. Eu não penso em público em nenhum momento, né? Mas é claro que, daí agora um outro ângulo possível é o seguinte, ó. Quem eu gostaria que lesse as minhas coisas, tá ligado? Aí sim, aí vai ser o perfil de pessoas que têm a mesma origem social que eu, né? Trabalhador, né? Aquela galera que enfrenta os mesmos tipos de problemas que eu enfrentei e que também olha pra literatura e não se vê representado, como eu também não me vi durante muito tempo, né? É foda isso, meu. Tu olhar e ver que nada ali tem a ver contigo. Desde o projeto gráfico do livro, até a linguagem que é utilizada no livro, até os eventos que acontecem com as pessoas naquele livro, até a subjetividade das pessoas, dos personagens, nada tem a ver contigo. Isso é muito foda. Eu acho que isso é uma das coisas que afasta, inclusive, o leitor brasileiro, as pessoas, potenciais leitores, de vai gostar por quê? Claro, ele não tem nada a ver com elas, né? Mas, então, eu gostaria desse ângulo, né? É pra essas pessoas que eu escrevo, que eu prefiro que leiam o meu livro, né? Mas eu tenho que ser honesto e dizer que eu não penso em nada disso quando eu tô escrevendo, assim. E, ao mesmo tempo, sei por, já sei, né? É uma pretensão minha, por acompanhar um pouco o teu trabalho, que isso acaba repercutindo mesmo nesse outro público, que é o público mais classe médica, o público que mora na cidade formal, que teve acesso. Acaba, eu já li coisas assim do tipo, cara, tu me fez descobrir uma cidade que eu não sabia que existia. Eu acho que isso acaba tendo uma importância também, né? Pra romper barreiras as mais diversas. Por mais simbólico que isso possa ser, eu acho que acaba mexendo um pouco com todo mundo, né? É, mas isso eu acho que também não é uma virtude minha, assim. Eu acho que isso é o poder da diversidade. Isso é o poder da diversidade, tá ligado? Não precisava ser eu. Tem uma pá de gente, velho, que... Eu sempre trago essa imagem de uma barragem, velho. Tem uma barragem, tá ligado? Que represou ali o bagulho. Não deixa uma pá de gente, e a gente sabe qual é o perfil dessas pessoas, não deixa chegar na produção cultural de modo geral, né? Mas pegando a literatura em particular, né? Então é muito... É uma narrativa única sempre, que tá sempre sendo contada ali pelo mesmo perfil de pessoas, né? E no momento que chega o diferente, que chega essa rapaziada que não teve acesso historicamente à produção literária do Brasil, a gente sente esse impacto, assim. Não é uma virtude minha, do modo como eu vejo as coisas. Pô, a gente tá chegando no final do nosso podcast, no Zé Conversa. A gente tá com quem aqui conversando, Marcelo Alvão? Com Dalva Maria Soares, e com José Faleiro, né? Dois escritores, escritora, assim, de primeira grandeza e de primeira ordem, assim, no dia a dia aqui, do pessoal aqui da Catarse, do pessoal do Porto Alegre. A gente vai conhecendo mais a Dalva também, foi uma satisfação, né? Ter esses convidados aqui. A gente, o Faleiro, não tá com o livrinho dele a tirar cola, aí eu tá... Vamos terminar com um conto aí, uma história, né? Então, a gente terminou o primeiro bloco com a Dalva contando algo sensacional, um pau a pique com bosta de vaca, né? Que é uma maravilha. A Geralda. Tá de pé lá, Carlos. Tá de pé e não vai mosquito também, né? Eu, quando era a pé, nós queimava bosta de vaca no campo pra não ter mosquito, né? Dizer que era um santo remédio também. Ó, histórias vão brotando. E aí, agora a gente termina, satisfação tê-los aqui no Estúdio Monstro, aqui na sede do Coletivo Catarse, mais uma edição do podcast Museocon Versa, e aí convidar o Faleiro pra nos encerrar essa parte aqui de estúdio, e na sequência a gente tem mais música, e no final do programa o serviço do podcast lá, que na realidade é o serviço do Museocon. Isso aí. Então tá, gente, eu vou ler uma crônica que chama Redundância, que tá no livro novo, mas em que mundo tu vive, mas que foi originalmente publicada na revista digital Parênteses. Redundância. Há coisas que a gente só consegue entender depois que cresce. Mas às vezes eu penso comigo mesmo que algumas das coisas mais importantes da vida a gente só pode compreender bem durante a infância, e pouco a pouco o perverso passar do tempo fatalmente tratará de nos desensiná-las. O entendimento da beleza do mundo e da vida, por exemplo, me parece reservado a pouca idade. Que o diga o urso, meu primeiro cachorro, o pulguento já muito falecido, testemunhou tudo, tudo, tudo que eu já fui capaz de compreender. Nós costumávamos sentar lado a lado na pilha de tijolos que havia no pátio para, juntos, perdermos o fôlego com a maravilha da existência explodindo ininterruptamente diante dos nossos olhos enquanto lambíamos um sorvete. Claro que o urso nunca teve um sorvete para repartir comigo. Era sempre eu que compartilhava o meu. Uma lambida para mim, uma lambida para ele. E nesses momentos fugazes, que nem por isso deixaram de ser eternos, o rabo do pulguento, lembrou bem, balançava com mais vontade do que nunca o que me levava a imaginar que os cachorros deviam ter o coração ali, no rabo. Naquela época de verões mais exuberantes, cujas noites abrigavam vagalumes e cujas tardes distribuíam cigarras, as árvores reservavam segredos a quem enfrentasse o medo dos bichos cabeludos e nelas trepasse. Quanto mais alto se conseguia ir, mais numerosos e mais interessantes eram esses segredos. A certa altura, podia se ver que, por alguma razão, todas as mães do mundo, cada qual em seu próprio pátio, cada qual com a barriga encostada em seu próprio tanque, todas elas lavavam a roupa de seus filhos no mesmíssimo horário. Um pouco mais para cima, descobria-se que o telhado de todas as casas era recoberto de limo e que, de algum jeito, todos os brinquedos perdidos da história tinham ido parar lá em cima deles. Num galho ainda mais alto, podia-se, de vez em quando, flagrar abraços estranhos e prolongados que as pessoas só se davam às escondidas, nos quais as mãos de uma não apertavam as costas da outra, mas sim a bunda. E uma vez eu consegui subir tanto, mas tanto, que acabei descobrindo a existência de muitas outras casas lá longe, bem para lá do Matagal, e elas me lembraram um formigueiro de tantas que eram e de tão minúsculas que pareciam aquela distância. Acho que o urso nunca me perdoou por não conseguir levá-lo para cima das árvores comigo. Sempre que eu subia, ele ficava me latindo uma porção de desaforos lá de baixo. Só que quando eu descia de volta, fazia questão de recompensá-lo, enchendo as suas orelhas e o seu pescoço de cafuné enquanto lhe contava tudinho o que eu tinha visto, tudinho o que eu tinha descoberto. Nessas ocasiões, ele me lambia sem parar, mas aquilo não era o seu jeito de retribuir ou agradecer pelo carinho e pelo compartilhamento do meu aprendizado, e sim a sua maneira de implorar que eu desse um jeito de levá-lo junto da próxima vez. E eis que, de alguma perspectiva, hoje me percebo um completo imbecil. É só com muito esforço, muito esforço mesmo, que consigo resgatar um pouquinho de toda a poesia perdida daqueles tempos. O adulto triste que eu sou hoje, com o perdão da redundância, já que adulto e triste não deixam de ser sinônimos, esse adulto olha para uma pedra e vê pedra mesmo, como diria Adélia Prado. Já não consigo mais supor que o céu imenso e laranja do fim da tarde talvez seja um gigantesco bolo de cenoura feito por Deus, muito menos que a noite derramada por cima dele seja a cobertura de chocolate, e menos ainda que as estrelas surgindo aos poucos sejam gotas de merengue. Nada disso. O entardecer, agora, limita-se a entardecer. A noite, agora, é apenas noite. As estrelas, agora, são só estrelas. E eu, adulto triste, não passo de adulto triste, com o perdão da redundância. Serviço do Musecom. Venha brincar e aprender com a nossa atividade online, Repórter por um Dia, disponível no site do museu, musecom.com.br. Conheça também nosso catálogo especial, Carte de Visite e outros formatos, Retratos do Acervo Fotográfico do Museu da Comunicação, Hipólito José da Costa, 1880 a 1920, também disponível online. Conheça ainda uma parte da nossa coleção de publicidade e propaganda, através da coleção de cartazes de Nelson Bueira Fedrich. Material disponível em nosso repositório museológico.